Música Mais uma vez chegamos ao seu coração, caro ouvinte, com a nossa mensagem Mariana. Muito obrigado pela sua participação e sintonia conosco. E nós vamos iniciar louvando a nossa mãe e pedindo também a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Esse tempo do Natal, irmãos, nos ensina a acolher aquilo que João nos apresenta no prólogo do seu Evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e veio habitar entre nós. No princípio e antes dos séculos, o verbo era Deus e dignou-se nascer como salvador do mundo. Senhor Pai Santo, ponte os vossos olhos sobre as nossas famílias e sobre cada um de nós, remidos pelo vosso Filho e renascidos pelo batismo na água e no Espírito Santo. Abençoai as casas e objele piedade. Abençoai e segura a água, concedei aos que dela tomarem saúde e paz. Inovare-se no corpo e na alma e oferecer-se puros ao serviço divino. Que a benção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.